Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui do capixaba voando, desejando boas-vindas para vocês. Oi! Aqui do canal do capixaba. E é isso, roda a vinheta! Opa, voltei! Então gente, hoje a gente tá aqui no último dia de treino para a competição na Copa da Paz, que vai acontecer. Mas antes disso, a gente vai mostrar um pouquinho do treino de ontem para vocês. Seja bem, vamos lá! A gente tá aqui no meio, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. . . . . . . . . . Agora vamos contar um pouquinho sobre o treino dos tiros terminando aqui do Avento para a Copa da Paz, que vão acontecer sábado e domingo. Agora o Ed lá, ela vai sacar o treino. Bora! E a Unicef passa aí, que jogou o time na terra! Bora! E a Manu passa, o filho levanta e doma a terra. Vai você! Boa! Boa! Dá oi pro vlog, gente! Dá um tchauzinho pro vlog! Vai! Pega o saca, a Manu não passa. Já tá! Boa! 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 Explica pra gente o que que tá tendo agora, vai! Então galera, o que eu tô precisando agora é as meninas aqui e vem com a misturazinho para elas treinarem para a competição. Boa! 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 Que defesa, meus amigos! Só que faltou alguém para poder pegar a bola. Foi triste. Faltou, faltou, faltou! Manu, como você se sente depois de ser defesona? Tempinho, tempinho! Tempo! Ah, é tempo para eles conversarem ali, ó. Vamos lá perto do fofinho para ver, gente. Fofinho é o apelido do André, que é o treinador das meninas. Ó, muitas conversas. Eu sou a Lara na voz aqui e vou explicar para vocês o que tá acontecendo. A Tainara já explicou, mas eu explico de novo. Tá tendo um jogo de treino, né, porque a competição é agora na sexta-feira. Então, elas estão treinando. Aí, aqui tem os meninos do sub-17, sub-18, para poder ajudar elas a treinar. Nossa, nossa! Hum, não passou da rede, ponto das meninas! Vamos de perto acompanhar o saque da Duda. Essa é a do Dex, galera. Vamos ver, hein. Dentro bola, galera. Dentro... Não, foi dentro não, galera. Foi fora. Ela vai repetir o saque, que é um treino, né? Então, dá para parar e repetir. Bora, Dudinha! Bora, Dudete! As meninas estão super concentradas, ó. Nossa! Foi, foi, foi. Uh, defesona! Hum, foi quase. Vamos dar uma paradinha aqui, galera. Voltamos daqui a pouco. Gente, voltamos. Agora é o Alan ou Nuan. Eu nunca sei. É Alan, é Alan. E esse é o Alan. É porque eles são gêmeos, aí todo mundo se perde. Mas, enfim, ele está no saque. E para vocês que estão chegando agora aqui no canal, ele também joga na seleção capixaba de vôleibol. Então, ele faz parte da nossa associação. Assim como o irmão dele, né? Que é o Luan. Esse aí é o Alan. O irmão dele é Luan. A Natália, o Leandrão, mas quem? Acho que são esses. Nossa, é muita emoção. Não passou. Foi quase. A felicidade da criança. Dá um oi, galera. Oi, galera. Dá um oi, Mano. Beleza, agora vamos ali que temos umas pessoas ali esperando. Vamos descobrir a expectativa deles. Galera, qual a expectativa de vocês para a Copa da Paz? Ganhar, com certeza, tia. Mas vai lá para ganhar. Chama. Esqueça tudo. E a sua expectativa, Luana? Não ficar doente. Não ficar doente. É uma boa expectativa. Tá bom, então. Valeu, galera. Valeu, valeu. Vamos voltar aqui. Gente, vocês desculpem a câmera aí toda doida porque a gente está testando um aparelho aqui, entendeu? Cadê? De onde é o saque, gente? É de lá. Hum, não passou. Tá tudo cá. Ficou no bloqueio. Gente, seguinte, agora tem intrusos aqui, ó. Agora a gente vai fazer um momento muito legal. Peraí, vai. Fala, Larissa. Oi, gente. Meu nome é Larissa. Eu sou atleta da Associação Gófila Vôlei do Super 18. Sou levantadora. E hoje eu vou fazer uma entrevista com o Simon, o famoso Bahia. Bahia, gostaria de saber sobre a nossa associação. A Associação Gófila Vôlei é muito especial pra mim, como sou grato, a associação aqui. Porque antes da associação eu não imaginava que eu ia jogar um esporte assim como vôlei. Eu já joguei outros esportes, mas nunca vôlei. Aí eu conheci o Capixaba assim. Fiquei um pouco apaixonado, sabe como é que é. Aí eu procurei, como sabe, entrar assim. Levanta, já tá muito baixa. Continua falando, vai. Aí eu não achei a resposta assim de como entrar. Aí nos Jogos Escolares do ano passado, eu tava jogando pra minha escola. Aí o André, o treinador do Intermínio, ele não viu jogar. Pera aí, foi muito bom a Larissa chegando mais pra perto de você, como se fosse o microfone pra aumentar o som. Continua, vai. Aí o André me vim jogar assim, viu que eu era alto de jantar a mãe, sabe. Um pouco, bem pouco mesmo. Aí ele pediu meu número. Aí eu fiquei esperando ele me ligar, chamar assim. Aí não aconteceu a ligação, mas o meu professor de Educação Fiquista, ele disse que ia ter um treino aqui no Polimarães. Eu fiquei sem entender muita coisa. Aí eu vi, quando eu cheguei, eu vi que era o pessoal do Capsula do Moura, assim. Fiquei um pouco impactado, né, com todo mundo aqui treinando. Aí eu comecei a treinar. Aí, assim, com umas duas semanas, três semanas de treino, o meu treinador é o Ed Carlos, que me chamou do sub-17. E hoje em dia, né, eu faço parte do sub-17. Chama! Esqueça tudo! E você... Joga? Joga, é. Eu jogo de central. Qual é o seu número? O número eu uso 10, então. Dezão, né? É, deixa eu ver mais. Jogou muito. Ah! Soube que você teve uma lesão, né? Você pode falar mais sobre essa lesão? É, as minhas lesões nos tornozelos... Poupa alta! Direito, esquerdo. Aconteceu o partido, erro meu, é claro, né? Porque o meu tênis, ele tem um torno muito alto. Aí, eu uso a meia também muito baixo. Aí, isso é mais fácil de acontecer lesão. E eu tava meio que batendo bola aqui com os amigos, aí eu pulhei, e fiz aí em cima do pé de um amigo meu. Aí, torceu. Aí, o primeiro foi no torno que eu tirei. Aí, eu fiquei em um tempo de repouso, mas, assim, logo eu voltei. Aí, mês passado, aconteceu a mesma coisa. Só que, dessa vez, eu tava treinando. Tava... Assim que eu subi no bloqueio, na hora que eu desci, eu só senti, dobrando, só caia lesão, né? Tururu! E comecei a gritar. Aí, quando eu vi se eu tinha lesionado, aí, já tava melhor já. Mas, espero nunca mais acontecer lesão, porque é muito ruim, você fica sem treinar, quando você gosta, você fica a volta todo o corpo. Mas, é só isso mesmo. É. É só, ok. Sim. Vai procurando a pessoa. Calma. Você teve a sua primeira experiência de primeira competição, né? Você pensava em segundo lugar. Foi? Como foi? Sim. Minha primeira competição oficial, assim, foi na Copa da... Copa da... É, na Copa do Espírito Santo. Foi. Foi a minha primeira competição oficial. E, tipo, muitos me falaram, muita gente me falou, do... Fábio Luiz, o grande jogador de vôlei, menos... Naquele dia. Eu... Até eu fiquei impressionado, com o meu ganho, por isso, com uma partida incrível. E, espero fazer muito mais, né? Tem uma competição, logo aí, mês que vem já tem. Se você quiser vir assistir, vai ser aqui no Ginásio Polivalente. Dia 13 de maio. Dia 13 de maio. Vai ser... Vai ter vários jogos. O Capo Sábado, contra outros times de fora. E... Espero a sua torcida. Pronto. Muito obrigada. Essa foi a nossa entrevista com o Simon, famoso Bahia, nossa camisa 10. E é isso aí. O que a gente tinha que falar? É... Agora a gente vai voltar pro nosso jogo treino. pra... Copa da Paz. E é isso aí. Valeu, rapaziada, pelo... Acompanhamento. Obrigado, rapaziada, pela sua... É isso aí, rapaziada. Esse foi o treino de hoje à noite. Bom, os últimos detalhes para a Copa da Paz. Agora eles estão ali se reunindo pra acertar algumas coisinhas aqui. Sabe como é que é? É negócio de treinador e time. E nos vemos na Copa da Paz. Com... Com... é som do CV. Com... é... é... E... O que é isso?